Deus, como eu quero essa mulher pra mim? Com ela vou até o fim Essa no destino sabe conquistar Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Mas se queres viajar já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher pra mim? Com ela vou até o fim Essa no destino sabe conquistar Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa ninguém Não me interessa ninguém Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Mas se queres viajar já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Ah, meu amor Eu quero estar contigo seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabra da peste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo só pra te amar Alô, Alcolégio do Pinaré São Inês, São Luiz, Maranhão Alô, Brasil Aquele abraço de coração Eu já sofri e até chorei Sozinho, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim O amor em mim nasceu Quero em alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus Solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Daquilo que passou Que sou feliz Que sou feliz Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu nunca mais Agora eu posso dizer adeus Solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Sei que agora encontrei Tudo que sonhei Quero bem de alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus Solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Alô galera, esse é o meu terceiro CD Feito de coração, só pra você Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida Viver pensando Em ti somente Viver te amando Ser só seu Eternamente Esse é o meu Maior desejo Toma tuas mãos Cala tua voz Um longo beijo E ter-te sempre Vem junto a mim Viver te amando Ser só seu Até o fim Maria Helena, estou A minha respiração Maria Helena, vem Ouvir meu coração Ouvir meu coração Na minha melodia Eu ouço tua voz A mesma lua cheia Vai brilhar por nós Maria Helena, lembra O tempo Que passou Maria Helena, meu amor Não se acabou As flores Que guardei O mar secou Maria Helena Maria Helena, fez a vermelha Que no chão Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos de muita alegria Momentos de muito prazer Você não me sai da lembrança Por mais que eu procuro Esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber de você Quisera saber de você Onde andarás Aquele amor que marcou Que tanto beijo de ouro Que tanto me fez sofrer Onde andará Oh, eu queria dizer Meu Deus Onde andarás Onde andarás Você Eu já procurei na cidade Um grande amor Um grande amor Um grande amor Para mim Mas vivi a realidade Amor não se encontra assim Você não me sai da lembrança Por mais que eu procure Esquecer Quisera saber onde anda Quisera saber de você Quisera saber onde anda Quisera saber de você Onde andará Aquele amor que marcou Que tanto me judiou E tanto me fez sofrer Onde andarás Como eu queria dizer Meu Deus Onde andarás Onde andarás Você Onde andarás Você Onde andarás Onde andarás Quero agradecer Ao grande amigo Geraldo e Marisa Da gravadora Gema Por ter dado essa força Toda especial A Laírta Ai que vontade De te ver de novo Não vejo a hora De te abraçar Eu tô doidinho Pra ficar contigo Agarradinho E nunca mais largar Ai que vontade De ganhar teu beijo E nesse beijo A gente viajar Rolar na grama Na beira do rio Amar gostoso E depois descansar Mas se eu pudesse Pediria o tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade De ir embora O que eu mais quero É ter você comigo O nosso amor É lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo A vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá O nosso amor É lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo A vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá Meu amor Vamos namorar Vem cá Meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá Meu amor Vamos namorar Vem cá Meu amor Vamos aproveitar Se eu pudesse Pediria o tempo Pra dar mais um tempo Pra ficar contigo Porque não dá vontade De ir embora O que eu mais quero É ter você comigo O nosso amor É lenha na fogueira Quando a gente esquenta Não quer mais parar Quero ficar contigo A vida inteira Amor não demora Eu quero te amar Vem pra cá Vem pra cá Meu amor Vamos namorar Vem cá Meu amor Vamos aproveitar Vem pra cá Meu amor Vamos namorar Vem cá Meu amor Vamos aproveitar Vem, de onde vim, vem, de onde chegá Aquele amor que sonhei, virá que eu sei, é só esperar Vem, de onde vier, vem, de onde chegar E encontrarás, Cinderela, que vejo mais duro e amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o meu príncipe cantado vai chegar Vem, de onde vier, vem, de onde chegar Aquele amor que sonhei, virá que eu sei, é só esperar Vem, de onde vier, chegue de onde chegar E encontrarás, Cinderela, que vejo mais duro e amor pra te dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, do coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela Cinderela, e o meu príncipe cantado vai chegar Ah, se Deus me ouvisse, não dá-se pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade Que nasci uma vida, caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Quem está perto o meu fim Mas te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, eu te peço, meu Deus Se Deus me ouvisse, não dá-se pra mim Aquela que eu amo e um dia passe Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Sairia do peito a dor da saudade E nasci uma vida, caminho do fim Eu te peço, Senhor Eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Que está perto o meu fim Mas te peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, voltaria pra mim Ah, voltaria pra mim Ah, ah, ah Quando a saudade cinzenta cruza o meu paradinho Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no lago da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa vermelha é o artifício do amor E a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companhia de alta luz Companhia de alta luz Um óbvio escuro desejo abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também contava a tua cabeça Além dos males também essa paixão nos levora Vem lá de fora uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou E a vida se transformou Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Você vai chover no fogo do sertão Você faz o mar secar e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Você vai chover no fogo do sertão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tira a solidão de mim E deixe o que passou pra trás Esquece esse horror e volta Só eu sei a falta E você me faz De que vale a liberdade Se a felicidade não está presente Só depois que a gente perde É que a gente aprende É que a gente sente Sem você eu não me encontro Eu entrego os pontos Volta pro meu lado Faço o que preciso for Pra ter você de volta E ser perdoado Tira a solidão de mim Mas meu coração soube Não consigo achar saída Vida não tem vida Sem você aqui Tira a solidão de mim Tira a solidão de mim Teus olhos Teus olhos Teus olhos no mundo Teus olhos no mundo Sem ter alegria Mas não tive coragem Mas não tive coragem E não me falei Do meu grande amor Agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De volta Tudo eu faria Pra ver novamente E sorrir Hoje eu vivo Sofrendo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De volta Tudo eu faria Pra ver novamente E sorrir Hoje eu vivo Hoje eu vivo Sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante Pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira De volta Tudo eu faria Pra ver novamente E sorrir Verônica Verônica Me sinto tão sólva Quando não está Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo Tanto Que não posso mais Que te quero Tanto Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Tua boca Tua boca beijar Herônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero Tanto Amor Verônica Me sinto tão sólva Me sinto tão sólva Quando Quando Não Não Estás Junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Amor Quero Teus olhos Olhar Quero Quero Tua boca beijar Verônica Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto Que não posso mais Que te quero tanto Amor Esta canção Esta canção É mais Que mais Que uma canção Quem dera fosse Uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma O que me veio De forma Assim Tão cautelosa Te amo Te amo Te amo Te amo E eternamente Te amo Te amo Te amo Te amo Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso, às vezes, sei que necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De quem me sentiria descoberto A minha pele vai despindo aos poucos Realiza o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Estou postre de ventania Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Nos seus braços Yolanda Vem querida, minha vida Vem depressa que eu te quero Eu que espero com paixão Oh, 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 oh Oh, Rio, pode fazer feliz Oh, Rio, faz tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade Incentivo a morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim, Riana 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 Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desça do carro, cidadão Documento e habilitação Documento e habilitação Amiga, Riana Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela Devolva, por favor Música Música Andei sem direção Parei na contramão Passei farol vermelho Foi grande a confusão Guarda me parou Desça do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão Meti a mão no bolso Puxei e veio um papel Era a foto dela Linda como o céu Guarda me tomou E olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora Eu não vou lhe prender Esse é o maior documento Dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda Deu o tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Se você quer me prender Me prenda mais a foto dela Devolva por favor Por favor Alô São Paulo Alô Nordeste O Norte é o Sul do País Obrigado pela força de vocês Meu Anjo Azul Onde está você Que saiu Pra ir buscar Estrela E nunca mais voltou Diz 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 pra mim Diz Onde se escondeu Em que lua vai voltar Que sonho Volte logo Anjo meu Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Diz 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 pra mim Onde se escondeu Onde se escondeu Em que lua vai voltar Onde se escondeu Que sonho Volte logo Volte logo Onde se escondeu É o que lua vai voltar Onde se escondeu Não 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 tenha medo Nesse amor Bonito Nosso amanhã Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo e viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Do seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim É isso aí, aquele momento do coração Fala mais alto, bate mais forte, a paixão domina E eu só tenho uma coisa a dizer Aguenta coração Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Hoje eu quero a rosa mais linda que eu ver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero paz de criança dormindo E o abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero ternura de mãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Ah, eu quero amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Ah, este bem demorou a chegar E já nem sei se terei no olhar A alegria que eu quero te dar Fica comigo essa noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma soite Calor aqui tu terás Terá meus beijos e amor Minhas carícias terás Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite E não te arrependerás Terás meus braços querida Adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos Sem nos querermos deixar Tu ouvirás Tu ouvirás o que eu digo E eu ouvirei o que dizem Fica comigo essa noite E então seremos felizes Vem ficar comigo No coração No coração ela aguenta De tanta vontade De te ver De te tocar Mais uma vez Vem pra mim Fica comigo essa noite Fica comigo essa noite E não te arrependerás Terá meus braços querida Lá fora o frio é uma soite 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 Calor aqui tu terás Terá meus beijos de amor, minhas carícias terás Fica comigo essa noite e não te arrependerás Terá meus braços querida, adormecer e sonhar E esquecer que nos deixamos, sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo, e eu ouvirei o que dizem Fica comigo essa noite e então seremos felizes Lembro o olhar, lembro o lugar, seu bulto amado Lembro o sorriso e o paraíso que tive ao teu lado Lembro a saudade que hoje invade os dias meus Para o meu mal, lembro afinal, teu triste adeus Só agora, no mar dessa vida, no mar do avagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar eu devia, sorriso devia Para o meu padecer oculta Mas, diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Só agora, no mar dessa vida, num barco avagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia, sorriso devia Para o meu padecer oculta Mas, diante de tantas lembranças, me ponho a chorar Lembrança da minha querida terra natal Lembrança de Alto Alegre do Pinaré Lembranças de Santo Inês Minha querida cidade Do meu querido Maranhão A que eu tenho tanto carinho Alô Nordeste Essa ida de coração Lembrança de Alto Alegre do Pinaré Lembrança de Alto Alegre do Pinaré Lembro o olhar Lembro o lugar Seu rufo amado Lembro o sorriso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade Que eu te invade Os dias meus Para o meu mal Lembro a final De um triste adeus Só agora No mar dessa vida Num barco avagar Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia Eu devia Sorriu devia Moro no meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Só agora No mar dessa vida Num barco avagar Onde está o teu olhar? Onde está teu olhar? Onde está teu sorriso? E aquele lugar? Eu devia Sorriu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Negue o seu amor O seu carinho Diga Que você Não esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Este coração Que ainda Desceu Diga Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha um dia Diga Que já não me quer Ninguém Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo Que eu mostro Negue o seu amor O seu carinho Diga Que meu pranto Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Mas não esqueça Que você Diga Diga quem já não me quer Diga quem já não me quer Ninguém Que me pertenceu Que eu mostro A boca molhada E ainda marcada Pelo beijo seu Eu amanheço Eu amanheço Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Na luz Na luz Na luz Dos olhos Teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Eu amanheço Pensando em ti Eu anoiteço Pensando em ti Eu não esqueço É dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida Na luz Nos olhos Teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Nos cigarros Que eu fumo Te vejo Nas espiras Nos livros Que eu tento ler Em cada frase Tu estás Nas orações Que eu faço Eu encontro Os olhos Teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Nos cigarros Que eu fumo Te vejo Te vejo Nas espiras Nos livros Que eu Tento ler Em cada frase Em cada frase Tu estás Nas orações Que eu faço Eu encontro Os olhos Teus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Me deixe ao menos Por favor Pensar em Deus Estava tanto sonho Quando ela apareceu Teus olhos Teus olhos Que fascinam Logo Estremeceu Meus amigos Falam que eu sou Demais E é somente Ela que me satisfaz É somente Ela que me satisfaz É somente Ela que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso é que Eu vos falo Que eu sou Sonhador Me diz O que ela Significa Pra mim Se ela é O morango Aqui do Nordeste Saibus Não desisto Sou cabra Da peste Apesar De colher As batatas Da terra Com essa mulher Eu vou até Pra guerra Se vou Ai Eu vou Ai Eu vou Eu vou Ai Eu vou Ai 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 É amor É amor Estava tanto sonho Quando ela apareceu Os olhos que fascinam Logo Estremeceu Meus amigos Falam que eu sou Demais E é somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso É que Vos falam Que eu sou Sonhador E diz O que ela Significa Pra mim Se ela É o morango Aqui do Nordeste Saibus Não desisto Sou cabra Da peste Apesar de colher As batatas Da terra Com essa mulher Eu vou até Pra guerra Se vou Ai Eu vou Ai Eu vou É amor Ai É amor Ai Ai É amor É amor Ai É amor Ai É amor É amor Ai É amor Ai 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 É amor É amor Ai Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.